Estou bastante emocionado. Para mim é um privilégio poder voltar a vestir essa camisola. É um clube que me deu tudo, que me projetou para o futebol mundial. Estou feliz de poder voltar, minha família está feliz. Espero poder dar o meu melhor, como sempre fiz por esse clube, e poder honrar essa camisola, que para mim significa muito. O que te levou a decidir este regresso foi uma decisão do coração? Sim, isso é voltar a casa, voltar ao clube que, como disse anteriormente, que me projetou para o futebol, foi o que me formou como jogador, como homem também. Sou muito grato ao Futebol Clube do Porto, por tudo aquilo que me deu. Não quer dizer também que não seja com o marido, mas o Porto me projetou para o futebol mundial. Hoje sou um jogador reconhecido graças ao Futebol Clube do Porto e pelos anos que passei cá. Por isso estou bastante feliz. Foram as sensações deste primeiro dia de trabalho, novos colegas. Pelo menos um já conhecias, que era o Icar Casillas, que partilhaste o balneário no Real Madrid. Quais foram as sensações? Boa, boa. Fui muito bem recebido. Como da primeira vez que cheguei cá, também fui bastante bem recebido. O Porto é uma família. Essa cultura que tenho aqui no Porto me deixa bastante feliz, porque vi que não mudou muita coisa. O Porto continua sendo um clube especial e, por isso, para mim, é um privilégio voltar a vestir essa camisola. A gente chega a uma equipa que está em primeiro lugar, está em todas as frentes, ou seja, em todas as competições. Já são 18 vitórias consecutivas. Como é chegar a uma equipa que está assim tão bem? Sim, para mim é um privilégio. Eu venho aqui só para competir. Deixei muito claro ao meu presidente e ao treinador também. Quero competir, porque quero fazer parte também dessa família, desse grupo espetacular. Dar o meu contributo com o meu trabalho. O que eu posso prometer é ser eu próprio, treinar 100%, dar o meu melhor para poder honrar a camisola do Porto. Já escolheste o número que vais usar ou ainda não? O 33. Vou escolher o 33. Gosto do número 3 e tive, na minha época aqui no Porto, o 3 marcou-me muito. Estive depois no Real Madrid também com o número 3 e agora tenho essa possibilidade de eu poder escolher. Não é o 3 que está muito bem entregue ao Militão, mas fico com o 33.